Galera, Peugeot Pastian 2012, 207, 1.4, 8 válvulas, com apenas 88 mil quilômetros rodados, com baita barulho de suspensão, tá? A gente já desmontando tudo aqui, não consegui mostrar pra vocês, né, o barulho, tudo, porque a gente tá bem, bem, bem corrido aqui, tá? Mas galera, pensa no barulho na hora que você passa num buraco, faz plá, 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 na parte de baixo, tá? Tá? É... Bom, já vamos lá pro diagnóstico, fique muito esperto com o coxinho do motor, tá? O coxinho do motor desse carro tava quebrado, tá? O coxinho do motor aqui, ele, o que acontece? Ele quebra, ele arreia, ele força o coxinho embaixo, mas qual coxinho? Esse coxinho aqui, tá? Ele força o coxinho embaixo, olha, tá? Esse aqui é o coxinho inferior do motor, tá bom? Então, ele vai em um acoplamento da tulipa, vai tudo aqui, mas, é, fiquem esperto, tá? Fiquem esperto, é, com ele, ele quebrou esse daqui, e olha o que aconteceu, olha, essa peça aqui, olha o jeito que ela tá torta, tá vendo? Por quê? Porque ele trabalhou muito tempo forçando o motor por causa do coxinho do motor quebrado. Então, a gente vai ter que substituir essa peça, olha o coxinho do motor, galera, era um baita de um barulho, viu? Olha, vou mostrar pra vocês aqui, que já tá tudo aqui na sacola, tá tudo comprado, ó, esse é o coxinho do motor, galera, coxinho, ele é hidráulico também, olha aqui, ó, tá? Então, vai ser substituído aquela bucha e o coxinho do motor e o acoplamento, que é praticamente um outro suporte, né? Um coxinho também. Essa é a bucha que vai ser colocada ali no semi-eixo, lembrando que tem duas medidas de 70mm e 65mm, este aqui é 65mm, tá? É interessante você desmontar primeiro, pra fazer a medição. E esse daqui é os dois, os dois, os dois calços, né? Os dois coxinhos, mas ele é chamado de calço, que vai ali, acoplado nesse aqui, tá? É isso aí, e essa aqui é a peça nova, o acoplamento, tá? Ó, pra vocês verem, ela não é torta, tá? Isso aqui tá totalmente fora já, olha aqui, não tem como o carro não fazer barulho, né, galera? Olha isso aqui, ó, não tem, né? É isso aí, vamos trocar, vai cá 100%, e aqui é o coxinho do motor, tá bom? Isso aqui é o coxinho do motor, é isso aí. Galera, vou montar aqui e mostro pra vocês. É isso aí, galera, no Peugeot aqui, a gente já montamos aqui, A bucha, tá? Que vai aqui no coxinho inferior do motor, tá? Que ele vai na tulipa aqui, conjunto, certo? Já montamos a fixação nova aqui, tá vendo que ela tá certinha ela, né? A outra tava toda torta, vocês viram, né? Bom, seguinte, galera, essa parte tá tudo certo, tá? Agora, ah, lembrando também, galera, que esse carro foi trocado bieletas, tá? Vamos trocar o do outro lado ali por preventiva, tá? Que não tava 100% também E a gente viu uma pequena folga no braço axial, tá? O braço axial tinha uma pequena folga, já aproveita E a gente também troca o terminal, deixa tudo novinho, tá? Por preventiva, tá? Então, lembrando que esse carro tem praticamente 90.000 km rodado Mas é isso aí, vamos montar o sem-meixo ali Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês É isso aí, galera, Peugeot, a parte de suspensão já tá tudo ok Tá tudo montado, tudo certinho Aqui em cima também A gente já montou tudo Olha lá É que deu, não deu, galera, pra mostrar assim, passo a passo Porque a correria tá pra caramba aqui, tá? Então a gente tá mostrando aí a solução de serviço pra vocês, tá? Esse carro tinha um barulho enorme de suspensão Mas muito mesmo, tá? Agora vai zerar Como ele já tá tudo montado, tá tudo certinho Os coxinhos Tá vendo esses dois coxinhos do lado aqui, ó? Tá tudo certinho Eu vou... Vamos dar uma volta nele E eu mostro pra vocês, beleza? Vamos dar uma volta juntos lá E vocês vão ver que não tem mais barulho de suspensão Que nem eu falei Eu não mostrei Mas ele ficava... Tum, tum, tum Deu uns socos aqui embaixo, né? É isso aí Vamos lá que eu já já volto Boa, galera Olha quem ficou pronto aí Peugeot Já andei com ele, galera Ficou top, hein? Sem barulho algum o carro, tá? Sensacional Revisões, revisadinho Galera, cuidado com os coxinhos do motor, hein? Do motor tá complicado, hein? Ele pode ferrar a suspensão do carro inteiro, né? Trabalha torto Você vai perceber Na hora que você sair o carro vai dando uns trancos, né? Na hora que sair tipo um solavanco no motor Você percebe, né? Se começar, já faz a substituição deles Porque é uma peça Que não tem a durabilidade muito longa, viu? Dos coxinhos do Peugeot Bom, é isso aí, galera Gostou? Deixa um like pra gente aí Não é inscrito, se inscreve no canal E lembrando, galera Quer trazer o carro aqui na Shalom? Na descrição desse vídeo Tem o meu WhatsApp Bacana? É isso aí Abra! Abra! Abra!